E aí pessoal, tudo certo com vocês? Gosta de perfume importado, mas tá sem grana, então olha só Eu separei esses daqui, eu vou explicar mais ou menos pra vocês entenderem A respeito desses contratipos aqui pra quem não conhece Da Dream Brand Collette ou da Brand Collette Quando a gente fala assim contratipos, a gente fala coisa ruim, coisa que não presta Gente, mas esses daqui são surpreendentes Fora que eles são parecidos com as embalagens Esse aqui, por exemplo, tem o cheiro e a embalagem do Dolce & Gabbana Light Blue Perfume feminino aí, bem gostoso Tem do One Million, também da Paco Rabanne, que é o contratipo dele, da Brand Collette Mas tem de vários outros Vou contar uma história pra vocês rapidinho Antes da pandemia, eu vendia muito perfume importado original O que aconteceu? Veio a pandemia, as pessoas foram ficando sem dinheiro, sem emprego E o dólar disparou, foi aí lá pra casa dos 5, 6 reais Ou seja, os perfumes também dobraram Perfumes assim populares como Fantasy, o Animale, o Ferrari, Marina de Bourbon Que saíram da casa de cento e poucos reais Foram pra 200, beirando 300 reais Então assim, as vendas caíram drasticamente Eu pensei, o que eu vou fazer? Aí eu resolvi, foi assim, vou pra São Paulo Eu sou do Paraná Daqui pra São Paulo não fica muito longe Fui pra São Paulo Nas excursões que tem E lá, chegando lá em São Paulo Andando pela região ali do Brás A região central ali de São Paulo Onde o pessoal vai fazer compras, tá? É... Eu me deparei com essas miniaturas aqui Quando eu olhei assim de longe Eu achei que era até original Falei, nossa, é que são as miniaturas de perfume? Não, gente São réplicas dessas marcas que eu falei pra vocês De fixação muito boa E o que acontece? São réplicas que são vendidas aí Brasil afora Entre 70, 80, 90 até 100 reais Os cheiros são muito iguais mesmo Ao qual eles são propostos São contratipos E a fixação também é legal Então eu resolvi trazer E aí eu comecei a vender E hoje é um sucesso Eu vendo demais esses perfumes Você que vende perfume Tá aí perdido Porque eu sei que os perfumes importados Estão muito caros Vai atrás dessa coleção aqui Da Dream Brand Collection Da Brand Collection Porque eles são perfumes realmente excelentes E me salvaram aí Nas minhas vendas Hoje em dia é o carro-chefe É o que eu mais vendo Eu continuo vendendo importado Porém, através de pedido O original E essas miniaturas aqui É um sucesso Então eu recomendo a você Que quer apenas usar Comprar essa linha E você que quer revender Vai atrás Porque vale a pena Queria compartilhar com vocês Essa experiência Foi muito boa Muito legal E eu estou adorando E vou continuar trabalhando Com essa linha aqui Mesmo com o dólar Baixando E os perfumes importados Originais também Obrigado por assistir Obrigado por assistir O que é isso?